Sem data prevista de reabertura, as salas de programação musical de Lisboa já só vislumbram um futuro para lá deste ano. Isto se os apoios que têm recebido forem prolongados. Caso contrário, será o fim do circuito. O Music Box, o Beleza e o Odd Club de Portugal temem que o silêncio já não reina apenas durante o dia. Estas salas só são possíveis se se trabalharem em horários muito prolongados e se trabalharem com o componente de clubbing também, muitos dias por semana, em horários muito alargados. Portanto, tudo o que não seja isto não torna viável estes projetos. Somos uma casa de música ao vivo, sim, mas sustentada por álcool. É rigorosamente esta a verdade. Não temos apoios e, portanto, a única forma de pagar os concertos, de sustentarmos toda a nossa estrutura, é através do bar. Normalmente os músicos são pagos com receitas de bilheteira. Como não há músicos, não há receita de bilheteira, os custos fixos estão garantidos pelas cotas dos sócios. Portanto, o clube não é uma questão de sobreviver como tal. Agora, é óbvio que um sócio de um clube de jaz está à espera de ver concertos de jaz. E não havendo concertos há mais de um ano, é natural que os sócios comecem a desmobilizar. O lay-off foi para já essencial para que estes espaços não fechem as portas de vez, mas os apoios do Estado não bastam para que o encerramento esteja fora de questão. Lamenta-se que a vida noturna seja muitas vezes posta de parte quando se pensa em apoios à cultura. Eu, muito francamente, eu tenho dúvidas se o Ministério da Cultura nos considera cultura. Não sei, não tive o prazer de falar com ninguém que represente o Ministério da Cultura. E não, não temos nenhum apoio, saiu agora um aviso para o garantir cultura, mas parece-me que também, mais uma vez, não vamos conseguir, não seremos elegíveis, não sei. Houve aqui uma mudança e um momento-chave que foi quando a Câmara Municipal de Lisboa percebeu as nossas dificuldades, percebeu que apesar dos apoios que já existiam nós continuávamos a perder dinheiro todos os meses, percebeu que estava em risco este circuito e este circuito é crítico para qualquer cidade. Quer dizer, nós não sabemos, ninguém sabe. Portanto, vamos dando passos pequeninhos. Eu acho que uma programação regular, consistente, igual àquilo que o Outclube fazia, que era um concerto de terça a sábado, não vai ser possível antes de janeiro do ano que vem, porque isso deve ser uma coisa que é preciso planear, é preciso marcar viagens, é preciso marcar hotéis, é preciso divulgar, é preciso, pronto. E eu acho que nós não vamos ter condições para fazer isso como se fazia antes, antes de 2022. O Music Box, o Beleza e o Outclube estão entre as 26 salas de programação musical que formam a Associação Circuito, criada no ano passado para representar um setor que desde março de 2020 já começou a desaparecer e teme sofrer danos irreversíveis. Falta aqui a preocupação de como é que estes espaços se vão manter e eles, obviamente, com estas restrições todas, não se podem manter só programando. É muito mais do que a falência, porque não vejo a mínima possibilidade de sozinhos conseguirmos mais seis meses quanto mais um ano. Se nós tivermos que estar um ano, mais um ano nestas condições, temos que reavaliar as nossas vidas e a maneira como vivemos, e a maneira como nos encontramos, a maneira como tocamos música em conjunto, a maneira como, se houver mais um ano deste tipo de situação, eu não sei se nós não temos que nos sentar todos e pensar assim, para lá, o que é que a gente faz daqui para a frente? Tudo fica em suspenso, como nós. Aos empresários resta aguardar pelo dia em que o governo decida que podem voltar a programar, sem quaisquer restrições. Aos empresários resta aguardar pelo dia em que o governo decida que podem voltar a programar, sem quaisquer restrições.